Na manhã deste sábado, a loja Última Hora Fashion realizou um coquetel para os clientes em comemoração ao seu sétimo aniversário. Uma loja que está sempre antenada nas novidades e tem uma preocupação especial com os clientes. Um dos fatores que colaboram para o seu sucesso. Como sempre, o sucesso da Última Hora Fashion sempre nós damos graças ao nosso bom Deus que com certeza ele sempre está à frente e não poderia ser diferente dessa vez também, né? E no próximo sábado a festa continua, não é mesmo, Angela? Sábado próximo tem o bolo, né? Afinal de contas, a Última Hora está fazendo aniversário, não pode ficar sem um bolinho. Não deixe de comemorar o aniversário da Última Hora Fashion. Aproveite as novidades e os preços baixos para vestir-se bem. Tem muitas promoções, nós já colocamos mercadoria, essa semana entrou bastante novidade agora para esse começo de estação e também nós estaremos abastecendo a partir de terça-feira também está chegando mais muitas coisas maravilhosas, coisas lindas agora. Venha comemorar o aniversário da Última Hora Fashion com a gente, estamos aguardando vocês. Amém? Amém? Amém. 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 Amém.